Olá, broncas, constrangimentos, cantadas no ambiente de trabalho podem caracterizar assédio sexual ou assédio moral. Só que no estado do Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 10 mil processos com denúncias dos dois tipos de assédio em 2017. E recentemente, jornalistas esportivas lançaram o manifesto Deixa Ela Trabalhar, um apelo para que colegas de trabalho, clubes e torcedores respeitem as profissionais que atuam na cobertura esportiva. Bem, a gente tem bastante o que conversar com a Cláudia Pisco, que é a juíza do trabalho e diretora da Amatraum, com a Beatriz Acampora, psicóloga e doutora em saúde pública, e também com a Carolina Oliveira Castro, jornalista esportiva do Jornal O Globo. Sejam muito bem-vindas ao Conexão. É bom ter esse time, é bom ter esse time aqui para tratar dessa questão tão importante, né, que infelizmente tem que ser assunto recorrente, né, nas rodas não tem como fugir. Começo, Beatriz, com uma questão para você, acho que é interessante a gente tentar identificar, né, caracterizar o que é o assédio moral e o que é o assédio sexual dentro desse ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, o assédio sexual não acontece só no ambiente de trabalho, né, mas dentro do ambiente de trabalho, a gente tem... O que caracterizaria é, no assédio moral, uma questão da pessoa estar sempre colocando a outra em alguma situação de constrangimento, de humilhação recorrente, não é uma bronca que o chefe dá, não é isso. Uma coisa é um episódio isolado, mas quando há recorrentes eventos em que a pessoa está sendo humilhada, está sendo xingada, está sendo isolada, eu lembro de um caso de uma pessoa que veio buscar atendimento psicológico, que ela foi isolada num cantinho, botaram ela numa mesa, sem telefone, sem ninguém poder dar bom dia para ela, sem ela ter acesso a ninguém. Então, todas as formas de isolamento, de constrangimento e de forçar aquela pessoa a estar pedindo demissão, pela questão psicológica e emocional que essa pessoa está passando, é uma forma de assédio moral. E, às vezes, é um pouquinho velado, né? Algumas nuances em que a pessoa vai falando e o sujeito demora um pouco para perceber. Já o assédio sexual é um pouco diferente. A pessoa, ela vai sofrendo ações nas quais alguém vai dizendo para ela coisas de cunho sexual, ou mostrando fotos, ou tocando inapropriadamente na pessoa. E, às vezes, a pessoa começa num toque na mão, daqui a pouco está tocando em outra parte, ou um elogio, que, às vezes, parece até um elogio muito discreto, mas que, na verdade, não é tão discreto assim. Como, por exemplo, perceber que suas pernas são tão bonitas. Num ambiente de trabalho, esse comentário não cabe. Não cabe. Não tem a ver com o ambiente de trabalho. E, ainda, às vezes, também, uma pessoa convidar você para sair. Você está no grupo, hoje em dia, é muito comum os grupos das redes sociais, e aí a pessoa fazer parte daquele grupo, vem algum membro do ambiente de trabalho, ou até mesmo gestor, vai no privado da pessoa, convida a pessoa para sair. Aí a pessoa não quer sair, se recusa. Ou falar, não, muito obrigada, hoje eu não posso, eu sou casada, eu tenho um companheiro, uma companheira. Mas aí vai, há uma insistência. Há uma insistência. E, quando a pessoa recusa, ainda pode haver algum tipo de represália. Então, favores sexuais no ambiente de trabalho, solicitação de algum tipo de favor, prometendo algum tipo de promoção, tudo isso caracteriza assédio sexual. E, Cláudia, tudo isso é crime? Os dois assédios são crimes ou não? Na verdade, a gente só tem, capitulado no Código Penal, como assédio sexual, o crime que é praticado, essa abordagem, esse constrangimento que é praticado por um superior ou por alguém que tenha um cargo de mando e gestão na empresa. Porque a tônica é a palavra constrangimento e também a ameaça de perder o emprego ou a promessa de uma promoção, enfim. Tem que ser, para o crime de assédio, na forma do Código Penal, tem que ser alguém que tenha esse poder de mando. Mas, independentemente disso, independentemente de ser ou não crime o assédio sexual, a conduta de qualquer pessoa no ambiente de trabalho pode configurar algum constrangimento ilegal, que também é uma figura tipificada no Código Penal. E, além de tudo, isso pode gerar direito à indenização, ou seja, o dano moral vai surgir no assédio sexual ou no assédio moral, independentemente da conduta ser ou não identificada como crime. Esse constrangimento pode não virar o crime, não pode ser a conduta criminal, mas ela vai gerar o direito a uma reparação justamente por esse constrangimento. Essa é a resposta. Você está há quatro anos, Carolina, atuando nessa área do jornalismo, você é repórter esportiva. Isso. Já passou por algumas situações? Já passei por várias. Por várias. Tanto dentro da redação, como fora, em diversos momentos, e como outros colegas. Dentro da redação, algumas poucas vezes, e às vezes é muito difícil a gente identificar o que é assédio, né? Quando a gente está conversando no nosso grupo, nós somos, hoje já somos mais de 80 meninas, mulheres, né? E a gente está conversando e, às vezes, alguém fala assim, isso me aconteceu, alguém fez isso. E você fala assim, nossa, isso também já me aconteceu. Mas, às vezes, acontecem tantas outras coisas mais graves que você tem dificuldade de identificar que aquilo também é. Mas a gente passa muito, assim, por dirigente, por torcedor, nossa, torcedor é dentro das redações, por outros colegas de outras redações, descreditando no nosso trabalho, duvidando da capacidade de, as meninas que cobram clube com mais frequência, da capacidade de elas entenderem de futebol, a quantidade de vezes que você fala assim, tá, mas me explica a regra do empreendimento. Por que eu tenho que te explicar a regra do empreendimento? Querem te pegar de algum jeito. Exatamente. Por que eu tenho que explicar? Você pergunta isso para um cara, quando ele fala, pô, trabalho com jornalismo esportivo, você também explica a regra do empreendimento? Porque, às vezes, tem caras que não sabem também, ou que, assim, isso é realmente importante. A gente passa muito por isso e, por isso, a gente resolveu fazer, na verdade, o movimento, muito por causa também da agressão à Bruna De Autry, que é repórter do esporte interativo. E ela estava fazendo uma cobertura e, mais uma vez, tentaram beijar ela ao vivo. E ela ficou sem reação. Eu até conversei com a doutora Cláudia, ela falou que isso cabe, sim, até uma ação, um processo contra o autor, que isso é um assédio, mesmo ele não trabalhando, não sendo sendo um torcedor. Então, tem umas questões legais ainda que a gente também está aprendendo. Mas a gente resolveu lançar esse manifesto, porque, exatamente como você disse na introdução, é um assunto que está em vogue e a gente está se sentindo confortável para isso. E não é novo, né, Carolina? Isso não é novo. Eu acho que agora é que vocês decidiram dar esse grito aí, coletivo, porque é muito antigo. A gente vai exibir, para quem está em casa, o vídeo da campanha, deixa ela trabalhar, é bom, enfim, quem ainda não teve contato, veja essa mensagem. Ela tem aí mais de dois minutos de duração, mas é bom acompanhar até o final. Daia, sabe porra nenhuma de futebol? Puta. Vagabunda. Deu para quem tratar aí, ô sua puta? É para quem pende, quem pende de louça, lave louça. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja a fundo. Recentemente, também aconteceu comigo. Quer que eu me chamo? Quer que eu me chamo? Já aconteceu com todas nós. Você está vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado, e não dá mais para acontecer. Vagabunda, piranha. Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Encoste em mim quem eu quero. Quando eu quero, no meu trabalho, ao meu trabalho, eu quero respeito. Precisamos de respeito. Merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeito a nossa voz e as nossas escolhas. Somos repórteres. Comentaristas, jogadoras. Bandeirinhas, árbitras. E a gente está nessa já faz tempo. E não vamos parar. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí. Homem, mulher. Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo. É desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega. 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 Deixa ela trabalhar. 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 Super forte. Eu ainda fico emocionada. Eu já vi várias vezes. É o que vocês vivem na pele, né? Eu me emociono. Eu ainda estou com o olho aqui cheio de água. Eu me emocionei todas as vezes que eu vi, assim, do tipo, dá uma indignação. E por trás disso está sempre... Não, que isso? Foi brincadeira. Não. Esse é o problema, né? É uma mudança de abordagem social. Se formos olhar, é uma mudança de gerações. Antigamente, a gente pegava a história até das profissões, né? A mulher dentro de casa. E aí, a secretária tinha sempre aquela pecha de ser amante do... Do executivo. Exatamente, do executivo, né? O manicure. Então, tinha sempre aquela discriminação com relação à posição da mulher no ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante que haja esse movimento. Acho que a geração mais nova já tem esse olhar, né? Diferente, essa conscientização. Eu vejo pela minha filha, que é a mais nova, tem esse olhar, essa consciência. Então, isso é muito importante. Eu trabalho com isso. Todas essas campanhas aí que vira e mexe são lançadas nas redes, são importantes, né? Me too, não é não. Isso tudo está fazendo engajamento das meninas. Porque é uma questão de respeito também, né? Isso adoece também. Imagina, no ambiente de trabalho, as pessoas, às vezes, vão criando até uma resistência de saber, será que eu vou passar por isso novamente? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo, né? Porque você já entra num lugar até com um certo receio de passar por isso. Então, essa é uma luta que todas nós temos que nos engajar mesmo. Sim, sim, né? É muito curioso que nos relatos, né? A gente tem, enfim, diversos... São meninos, mulheres de diversos estados que trabalham de veículos diferentes, televisão, rádio, jornal, internet. Dentro dos próprios clubes, são assessoras dos clubes. Os relatos são sempre assim, a quantidade de vezes que eu já cheguei em casa chorando, a quantidade de vezes que eu já duvidei de mim. E é muito impressionante como duvidam de você o tempo todo, ou com muita frequência. Então, assim, eu cobri muitos anos, desde que eu entrei no esporte em 2013, que eu faço a obra do Maracanã e que eu cubro o Maracanã e que eu acompanho a situação. No ano passado, eu entrei no Maracanã sozinha e fiz uma matéria que era, enfim, mostrando o abandono do Maracanã depois das Olimpíadas, por causa de uma briga do governo do Estado. A quantidade de vezes e mensagens que eu recebi no meu celular. Não foi gente falando por trás, foi no meu celular. Mas o que você fez para entrar lá? Mas como você conseguiu? Porque eu não consegui. Eu consegui com anos de trabalho. E as pessoas continuam botando a prova. E dizem para você, elas não têm a menor cerimônia em dar a entender que você precisou, desculpa a palavra, dar para alguém para conseguir alguma coisa, que você precisou dar mole, que você usou um decote, que você foi para um treino e conseguiu uma história, uma percepção, que você, só você viu porque você estava de vestido, porque você tem peito, porque você é bonita. E esse argumento é muito destrutivo. Acho que você pode até falar mais sobre isso. É uma desqualificação, né? Exatamente. É uma desqualificação do seu papel de mulher na sociedade, do que você lutou, do que você construiu. Porque você não chegou ali do nada. Não foi algo que aconteceu do nada. Você construiu esse papel, né? E não poder exercer isso, ou exercer com muito sacrifício, porque parece sempre que o esforço é maior. Que o esforço que você tem que fazer é o dobro do que os homens dessa área esportiva fazem, né? E isso não é merecido. A nossa sensação é de que a gente sempre tem que provar alguma coisa. A gente nunca provou. A gente já não provou. Em qualquer área. É. Infelizmente. Olha só, imagina a gente, a gente está conversando sobre essa situação aqui, agora imagine quando a gente separa isso aí por questão de raça, de gênero. Eu vou convidar, chamar para a nossa conversa a Edna Muniz, que é do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, o CERT. Ela está conectada com a gente, fala lá de São Paulo Capital. E tem aí uma, já pode traçar para a gente um panorama mais detalhado. Tudo bem com você, Edna? Tudo bem. E vocês? Seja bem-vinda aqui ao programa. De fato, vocês percebem que as mulheres são as maiores vítimas de assédio? Sim. Na verdade, os estudos vêm mostrando, né? E os estudos do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, desde 2009, vêm apontando que são as mulheres as maiores vítimas, né? E quando esse recorte acrescenta o recorte de raça-cor, né? Segundo os critérios do IBGE, são as mulheres negras que mais enfrentam o assédio no nosso país. Então, eu estava ouvindo os relatos das três convidadas aí no estúdio. E vocês imaginem enfrentar tudo isso e, além disso, ter uma outra valorização ou não valorização por ser negra, né? Então, além da questão de gênero, né? As mulheres negras enfrentam cotidianamente a herança escravocrata neste país de ser negra, mulher negra, com histórico da escravidão, dessa relação de emprego que não era um emprego formal, né? E, portanto, essa herança, ela permanece nos diferentes ambientes de trabalho no nosso país. Infelizmente, nós temos um quadro perverso, né? Perverso enquanto as mulheres negras. As mulheres negras estão no topo, na base da pirâmide do nosso país, né? O CERT, que trabalha com diversidade nas empresas, trabalhando a implementação de diversidade nas diferentes áreas, gênero, raça, opção sexual, religiosidade, ele vem percebendo que até melhorou um pouco mais a inserção de mulheres nos cargos de direção, né? Mas, para as mulheres negras, por exemplo, ela até entra um pouco mais em algumas instituições. No entanto, quando nós percebemos a questão do encarreiramento, né? São elas que permanecem, às vezes, durante 20, 30 anos no mesmo lugar de quando entraram. Agora, Edna, em relação às queixas, às denúncias que chegam até vocês de assédio sexual e moral, você destacaria alguns exemplos para a gente? Sim, eu acho que os exemplos que todas elas já levantaram são acrescidas, no caso das mulheres negras, né? Desta relação com a etnia ou a raça, né? Então, a desqualificação desta mulher negra é maior do que em relação à mulher branca, né? Nós temos casos, por exemplo, que acompanhamos no CEET, de distribuição de trabalho diferente para mulheres brancas e para mulheres negras, né? E este tipo de atuação da chefia, né? Em geral, são os supervisores hierárquicos que fazem isso, trazem consequências físicas, mentais, né? E, principalmente, políticas, né? Porque, quando uma instituição não trata igualmente os seus pares, ela tem um problema, né? Então, é importante a gente perceber que não cabe só a denúncia e também não cabe só a punição, né? Nós temos que implementar ações no interior da instituição que, de fato, façam com que essas denúncias se transformem em políticas de promoção de equidade dentro daquela instituição de referência. Exatamente. Vocês prestam que tipo de assistência às pessoas que procuram a CERT? A gente até separou o site, depois vamos mostrar para quem está em casa. Então, o CERT, ele trabalha, basicamente, com a instituição. Ele não trabalha diretamente com os casos individualizados, né? Ele procura estimular que, na implementação de políticas, de políticas de valorização da diversidade, né? Que é sempre a área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, de uma empresa ou de sustentabilidade, que essas áreas tenham espaços de escuta, né? Então, e de denúncia, então, uma ouvidoria, um espaço qualificado, onde essas pessoas que enfrentem cotidianamente a discriminação, elas possam utilizar desse espaço para diminuir esse sofrimento, porque tudo sempre tem sofrimento, né? Eu, como psicóloga, e trabalhando no campo da saúde mental, nas relações de trabalho, a gente sabe que, efetivamente, o assédio moral ou sexual, ele traz sofrimento, né? E esse sofrimento, ele tem que ser identificado, tratado, né? E não é tratado só individualmente, ele tem que ser tratado coletivamente. Então, quando a gente pensa em cartilhas, em instrumentos de orientação, quando as que me antecederam disseram, às vezes é difícil de identificar. E é difícil mesmo. Mas, quando você tem alguns instrumentos que auxiliem essas mulheres brancas, negras, indígenas, a olharem que aquela situação não é uma situação comum, que ela deve denunciar, né? Se você tem isso e estimula espaços de escuta e acolhimento, isso facilita muito que as mulheres se sintam protegidas, protegidas para poder denunciar essas situações que acontecem. Protege e empodera também, né? Edna, eu quero muito agradecer a sua participação, tá? Aqui no programa. Ok, eu estou à disposição e eu acho que é super importante nesse momento onde a gente vive situações de discriminação e de violência, né? Violência brutal. Temos aí a situação da Marielle, né? Que é uma situação que chocou o país, mas mulher, negra, com opção sexual definida, né? Lésbica. O que de fato faz com que o povo brasileiro se indignem, mas que tenha uma reação que modifique no cotidiano das mulheres essa situação no nosso país. Tá bom, Edna. Muito obrigada novamente, tá? Nada, nada. E eu espero que vocês continuem aí com a discussão. Um abraço. Pode continuar acompanhando. Olha só, a gente está falando aqui desse universo todo, né? Principalmente das mulheres, tem essa campanha das jornalistas esportivas, mas enfim, olhando para o ambiente do trabalho, os homens também são vítimas de assédio sexual e moral, não é? Sim, sim. Eu já peguei casos. Há também essa questão relacionada ao assédio, que o ofendido é uma pessoa de sexo masculino, mas é a exceção, assim, a grande maioria dos casos é relacionada ao ofendido mulher e, curiosamente, o ofensor, no caso de assédio sexual, em todos os casos que eu já vi, o ofensor sempre foi um homem. Em assédio moral, não. Em assédio moral tem a questão do mob no ambiente de trabalho, que aquela perseguição, não só o constrangimento, mas a perseguição, a pessoa ficar ao lado, cobre, implica. Isso também acontece, o ofendido, o ofensor é mulher. Também ser uma mulher. Mas o que eu só queria... Mas eu acho que tem um pouco a ver, assim, desculpa te interromper, mas acho que tem um pouco a ver também que as mulheres que chegam no cargo, elas acabam, para se impor em outros chefes, elas acabam tomando uma postura que as pessoas consideram masculinizada, que são posturas mais agressivas. Pelo menos foi essa experiência que a gente teve em alguns outros, né? Eu acho, assim, que pode ter isso, mas eu acho que também tem a parte do ser humano mesmo. mas que são pessoas que têm, tem gente que é assim, ou homem ou mulher, independente, vai praticar esse ato, porque tem o comportamento é desse jeito, quer que as coisas sejam feitas da forma dela, a abordagem não é uma abordagem tranquila, ou ofende mesmo. Então, acho que, assim, isso aí, eu acho que nesse universo, tem também a parte das mulheres, que não é só por ser mulher que faz isso, mas é porque é o ser humano. Mas eu só queria só dar uma complementação do que a Edna falou, é que eu acho muito importante que haja, todo esse movimento é importantíssimo para que se dê conhecimento, como se começou o programa, ela explicando, para que as pessoas consigam perceber o que está acontecendo, e que não só denunciem, mas que também venham, que tragam isso, porque o comportamento também só muda a partir de quando começa a doer no bolso, começa a ter... Pois é, eu quero aproveitar, a gente tem aí uns dois, três, no máximo, minutos finais, e eu quero tratar essa questão. A quem recorrer, isso é importante, eu acho que eu fui vítima, tenho quase certeza. A quem eu vou recorrer? Primeiro, a minha empresa, embora nem todas tenham esse caminho aí, oficial, para ouvir o funcionário de uma maneira mais discreta, mais fechada, ou vou ao meu sindicato, ou vou direto à justiça. E, normalmente, a empresa, vai doer no bolso da empresa esse processo? Sim. O que é muito importante é que o ofendido, ele tente ver se ele tem um canal dentro da empresa dele para ele poder ter essa comunicação, porque, às vezes, se ele não tiver, vai ser pior ainda. Ele vai se sentir mais exposto, vai se sentir com mais medo ainda, porque ele não vai se sentir acolhido. Então, ele perceber se tem esse canal, se tiver, ele procura esse canal, uma ouvidoria, uma ombudsman, alguma coisa que ele tenha a como fazer essa denúncia, se não, vá ao sindicato de classe, se não, vá ao Ministério Público, enfim, vá a algum ente estatal para poder relatar o ocorrido, para poder fazer a denúncia. O sindicato tem como fazer a atuação sem que o empregado fique, o empregado e a empregada fique exposto, ou seja, resguardada a pessoa dele. Então, é muito importante e é importante que venha, porque, uma vez, isso sendo apresentado à justiça, a condenação, ela atinge, no caso do trabalho, vai atingir o empregador, que não cuidou do ambiente de trabalho para proteger o trabalhador e esse caráter, essa indenização que tem um caráter pedagógico, que tem um caráter compensatório, um caráter educativo, é importante para a gente mudar também esse universo. Pois é, que a gente está falando aqui também do educar, é preciso educar. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, é óbvio, é fato que a gente vai voltar a falar nesse assunto, os 25 minutos não são suficientes, não esgotam essa questão. Tá, Beatriz, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Carolina. Tá bom? Eu quero muito agradecer também a sua companhia, a gente deixou aqui uma mensagem de que não é possível tolerar o assédio, é preciso denunciá-lo. Eu espero que você tenha aproveitado, então, esse bate-papo para se informar mais um pouquinho e também fazer as suas próprias reflexões sobre o assunto. Um beijo, até o próximo Conexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho